Oi gente, tudo bom? Eu vou fazer o domingudo para vocês então, como eu falei ontem no Instagram, eu deixei uma mensagem para vocês dizendo que muitas pessoas estavam me perguntando se eu estava grávida, se eu não estava, então eu vou falar para vocês sobre isso. Antes eu queria agradecer demais o comentário que vocês deixaram para mim no meu último vídeo que eu falei cadê o bebê, que eu estava contando, que eu estava com dificuldade para engravidar, não estava conseguindo engravidar e eu deixei, expliquei a jornada que eu tenho passado e tal, e muitos de vocês me sugeriram várias coisas para eu procurar e tal. Foi de muita valia os comentários de vocês, de verdade, não só para mim, mas para outras pessoas que também podem de repente estar passando pela mesma coisa que eu estou passando e tenha necessidade também de querer ouvir certas coisas, né? Porque gente, a gente tem que pensar que o nosso problema também pode ser o problema de outra pessoa, então é sempre muito bom a gente dividir as coisas e eu estou muito grata mesmo, de verdade, muito obrigada pelos comentários de vocês. E aí o que aconteceu? Eu fui no meu Snapchat na semana passada, se você não me segue ainda, se você não me segue no meu Snapchat ainda, aproveita e me segue lá no Snapchat porque eu converso muito com vocês no meio da semana, né? E aí eu falei que eu estava muito feliz porque estavam acontecendo coisas muito legais e algumas pessoas perguntaram se eu estava grávida. Gente, eu não estou, eu não estou grávida ainda, tá? A gente está tentando, como eu já expliquei para vocês no outro vídeo, não deu até agora e a gente agora vai partir, acho que para a reprodução assistida, tá? Porque eu acho que vai, eu não tenho muito tempo para ficar esperando as coisas acontecerem, tá? E eu tenho, eu estou partindo já para uma gravidez de risco porque eu já estou velha, tá isso? Não que as pessoas estejam velhas, mas o nosso corpo já não responde mais da mesma forma, então eu vou começar a partir para uma reprodução assistida. Então é assim, eu vou contar para vocês, tá? E por que eu estou falando tudo isso de novo? Eu estou abrindo o meu coração para vocês. Gente, eu estou feliz por outros motivos, claro que se eu estivesse grávida eu ia estar feliz em dobro, em triplo, em quádruplo, porque só eu sei quanto eu quero esse neném e eu acho injusto a gente dizer eu mais do que você merece. Eu acho que todo mundo merece. Uma vez eu ouvi, agora eu vou falar uma coisa, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não é porque é minha filha, mas ela merece muito. Gente, qualquer pessoa merece, qualquer pessoa que tem problema para engravidar merece engravidar. A gente não pode fazer distinção de uma para outra, entendeu? É óbvio, a pessoa é mãe e ela vai, é óbvio que ela vai proteger a filha, entendeu? Mas imagina que a pessoa, uma pessoa que está ouvindo isso vai se sentir mal, sabe? Com aquilo. Então eu acho que todo mundo tem o direito de, que quer ser mãe, tem o direito de ter um filho nessa vida, sabe? E eu estou partindo para isso, eu estou olhando para o céu agora e pedindo a Deus que me ajude. É complicado, eu não vou chorar, eu prometo, porque eu estou feliz com outras coisas, mas eu vou conseguir, eu sei que vocês vão estar aí, eu vou contar tudo para vocês, eu vou fazer diário de gravidez e eu vou mostrar tudo, gente, se Deus quiser, tá? Mas então, por que eu estou falando tudo isso? Apesar de ser uma questão que está incomodando a minha vida agora, nesse momento, a gente não pode desanimar, porque em contrapartida, outras coisas maravilhosas estão acontecendo. Eu não posso falar nada para vocês agora, mas eu vou contar muito em breve, gente, muito em breve, vocês vão ter notícias maravilhosas. Não dá para falar nada, mas é uma coisa que eu estou querendo há muito tempo também e as coisas estão acontecendo, tá? Por quê? Porque eu estou acreditando naquele meu sonho. Lembra que eu falei para vocês? Nunca deixem de sonhar. Eu estou acreditando naquele meu sonho e as coisas, quando elas têm que acontecer, elas acontecem sem nenhum esforço. E tudo começou a casar, tudo começou a se juntar, aí eu comecei a pegar as peças e eu falei, agora é a hora de realizar isso. E as coisas estão acontecendo, porque eu acredito e eu quero que você acredite também. Da mesma forma, eu acredito que eu vou conseguir engravidar, eu vou conseguir ter meu bebê. Eu não sei de que forma, mas eu vou. Eu tenho fé nisso. Vai vir naquela hora que Deus quer, com certeza, mas eu vou dar um empurrãozinho. Eu vou dar uma ajudinha para ele, tá? Então, assim, procure, gente, procure ir atrás dos seus sonhos, tá? E se você ver que o seu sonho está um pouco difícil, tenta abrir um caminho para ele. Dá um empurrãozinho no sonho. Dá um empurrãozinho, tá? Engravidar é uma coisa e isso que está acontecendo a outra. As coisas vão andar paralelas, sim. Eu quero as duas coisas muito. Uma delas já está se realizando e a outra vai se realizar muito em breve. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm comigo sempre, tá? Mais uma vez, sem vocês eu não sou nada. E Happy Valentine's Day! Para quem comemora, quem está aqui nos Estados Unidos, hoje é dia dos namorados. Namorem muito, bastante. Quem sabe você namorando, consegue ter um neném? Né, minha gente? Agora é hora. Hoje é o dia de namorar, tá bom? Se você ficar grávida, me conta, que eu quero saber que as energias positivas de vocês vão ajudar com que Deus veja e olhe e que eu também consiga ficar grávida, tá bom? Se Deus quiser, eu volto com essa novidade para vocês, não no domingudo, mas lá no canal regular. Então é isso, gente. Aqui é mais um espaço para a gente trocar ideias e... Eu digo que aqui é o nosso divã, né? Divã do domingo. Domingo é dia de divã, tá? Então se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, aproveita, participa, tá? Eu tenho todas as redes sociais, Snapchat, Twitter, Facebook e lá no Snapchat eu sempre faço vídeos todos os dias, tá? Contando coisas para vocês, então participem também por lá, tá bom? Obrigada! A gente se vê domingo que vem. Beijo! Tchau! Tchau!